Dia 15 de março agora, o STF decidiu corretamente que empresas não precisam pagar impostos porque pagaram impostos, o que parece que é uma idiotice, mas sim isso acontecia. ICMS, PIS e COFINS. ICMS é o imposto de consumo, a empresa recebia isso porque você cobra o produto. 40 mais 20 de ICMS, recebeu 60, faturou 60, PIS e COFINS em cima de 60. Mas gente, esse 20 é de ICMS, eu não vou receber isso, eu vou pagar de imposto. Ah não, dizia a fazenda, é faturamento, vai pagar imposto porque pagou imposto. É uma loucura, sim, é uma loucura gigantesca, mas depois de 10, 10 anos de batalha jurídica, o imposto errado, simples, 10 anos no STF, milhares de processos, empresas 10 anos pagando imposto em cima de imposto, foi decidido isso corretamente. E o chiado, o choro, é que agora o governo federal vai faturar 20 bilhões de reais a menos por ano. Que tava faturando errado! Então, da onde que o governo vai tirar esse dinheiro? Não interessa! Não é dele! Primeiro que imposto é roubo, nenhum dinheiro é dele, mas mesmo que você defenda imposto, tava errado! Ah, mas se o governo não cobrar impostos errado, como é que ele vai faturar? Não sei! Certo? Talvez? Quem sabe direito? Ah, que loucura! Agora, imagina que você é um empresário, e você não sabe se você tem que pagar imposto em cima de imposto ou não. Olha a incerteza jurídica, certo? E outra coisa, 10 anos, vai ser ressarcido? Porque essas empresas pagaram 10 anos de imposto em cima de imposto. Errado! 20 bilhões de reais por ano, né? Variando pra trás, deve variar um pouquinho, mas corrigindo pra inflação, imagino que não. Então é uns 200 bilhões de reais chutando. Vai, vamos ser generosos. 100. 100 bilhões de reais que foram pagos errados de imposto. Vamos devolver! Porque foi pago errado. O STF decidiu que tava errado. Vai ser devolvido? Você sabe que não, né? Então, é o que eu vivo falando aqui sobre o sistema tributário no Brasil. Quando você, empresário, cidadão, pagador de impostos, erra, você toma no meio do seu cu. Você é presumido culpado, você paga multa gigantesca, você tem que botar um negócio lá, paga, contrata o advogado, entra em litígio, vence a causa, o governo vai apelar, vai pra segunda instância, vai levar anos pra você ganhar isso, e depois que você ganhar vai levar anos pra você ser pago. Agora, quando o governo erra um imposto, ele taxa você errado, você vai lá, gasta, pá, 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 consegue tirar o imposto. O fiscal que te autou errado, vai arcar com alguma consequência? Não. A Receita Federal vai ter que ressarcir você pelo seu incômodo, de ir atrás do fato de que ela errou? Não. Vai acontecer? Não, não vai acontecer nada. O filho da mãe que errou isso aqui, e obrigou empresas a pagarem aí 100 ou 200 bilhões de reais ao longo de anos, errado. O cara que errou isso, ele vai arcar com alguma mínima coisa de errado que vai acontecer com a vida dele? Não, provavelmente já tá promovido, ou aposentado ganhando uma puta grana. Os tribunais que defenderam essa decisão, que taxaram essas empresas de novo, de novo, que destruíram o emprego no processo, vão arcar com alguma consequência? Não. Vai ter um pedido de desculpas? O governo vai emitir, a Receita Federal vai emitir uma carta a todos os comerciantes e empresários do Brasil pedindo desculpas. No mínimo isso, pedindo desculpas por ter confiscado os 100 bilhões de reais que viraria o emprego deles. Errado. Inconstitucionalmente, ao longo de anos. Não vai dar nada. Não vai dar nada. E os caras ainda reclamam que agora, como é que vai ficar a tributação? Se a gente não errar no imposto, como é que a gente vai arrecadar? Mas é assim que o sistema funciona. Isso aqui é a coisa mais normal do mundo. Agora, isso é um tributo. Nós temos aí dezenas de tributos no Brasil. Um batendo em cima do outro. Cada um de maior complexidade. Esses erros aqui são diários. São bilhões de reais que saem do bolso dos empresários todos os anos. que poderiam virar emprego, que poderiam virar investimento, que vai pra receita. Errado. O que vai acontecer sobre isso? Depois de anos, talvez, seja julgado. Talvez. E se sair correto, vai dar vários nada diferente. Imposto é roubo. Tchau, tchau.